Muito bom dia, nós estamos iniciando mais uma aula do curso de gestão pública cidadã da FAP, da Fundação Astrogilo Pereira, e hoje nós estamos recebendo aqui um professor, um convidado muito especial e querido por todos nós e pelo Brasil, por Minas Gerais e pelo Brasil. O senador Anastasia, ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal de Minas Gerais também ele se transformou em mestre, foi vice-governador de Minas Gerais em 2006, assumiu o governo do Estado em 2010, foi reeleito governador em 2010, em 2014 ele foi eleito senador com mais de 5 milhões de votos e é autor de mais de 300 matérias envolvendo gestão pública, jurídica, desburocratização, segurança pública, combate à corrupção e pandemia. Então, nós teremos uma aula com o senador Anastasia, já estamos dando as boas-vindas e vamos ter o apoio do João Rodrigues da FAP, que vai auxiliar no que for necessário e também organizar as perguntas depois da fala do senador. Senador, muito obrigado, seja muito bem-vindo e o senhor está com a palavra. Muito obrigado, estimado prefeito Luciano Rezende, a quem revejo ainda que virtualmente, é uma satisfação estar aqui nesse evento da Fundação Astrologia do Pereira, do Cidadania, um partido que eu tenho muita estima, muito respeito e muita consideração, aliás, um partido que esteve sempre junto comigo em todas as minhas lutas e meu esforço, então eu quero aqui publicamente agradecer sempre o empenho e o valor dos seus quadros, que não só em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em Brasil, sejam reconhecidos pela sua qualidade, pelo seu conhecimento e, sobretudo, pelo seu amor ao país e também pelo interesse público que os move. Então, uma saudação ao partido e à fundação e também um cumprimento, professor João, a iniciativa de realização desse curso de gestão cidadã, tão importante nos dias de hoje aqui no Brasil, onde, infelizmente, vivemos um ambiente ainda de muito antagonismo, de muito radicalismo, de falta de bom senso. Eu não posso cumprimentar a todos, mas estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, entre eles da Luzia Ferreira, que vejo aqui abaixo, então é sempre estranho a gente ficar dando palestra, eu sou professor a vida inteira, então dar aula e palestra por videoconferência é um pesadelo, mas os tempos atuais nos obrigam a isso. Então, eu quero saudar a todos, eu cumprientei há pouco o deputado Cubes Bueno, que tive uma pequena prosa com ele, e todos os parlamentares que aqui encontram, assessores, filiados ao partido, todos aqueles servidores públicos e todos que se interessam com a política que estão aqui nesse evento do Cidadania e da Fundação Astrologia do Pereira. É um prazer. Eu quero mais uma vez agradecer ao Benone, que foi o que me trouxe o convite em nome da Fundação, agradecer a ele, ele que é um dileto amigo de muitos anos, e ele me fez o convite, e eu aqui estou com muito gosto, para tratar, meu caro prefeito Luciano, de um tema dificílimo, não é brincadeira falar de liderança no setor público no Brasil nos dias de hoje. Então, eu até fiquei pensando com meus botões, qual enfoque que eu poderia abordar o tema liderança no setor público, para não ficar muito pessimista e não desanimar todo mundo que está fazendo o curso e as pessoas saírem correndo por aí, desistirem de tudo. Então, a função do professor é sempre ser também um pouco otimista e levantar o tema e, evidentemente, fazer aqui um trabalho de convergência de assuntos. Mas eu vou trazer a lume mais a minha experiência de muitos anos no setor público, como servidor de carreira no Estado de Minas Gerais, professor da universidade, os cargos que eu ocupei na administração estadual e federal e depois o cargo de governador e agora no Senado, que me dá uma visão panorâmica do Brasil todo para traçar o aspecto da liderança. Eu sou advogado e professor de direito administrativo, ou seja, eu não sou sociólogo, antropólogo e não tenho nenhuma credencial para falar sobre questões fora da área do direito e, mesmo assim, falo com cautela. Mas eu não posso deixar de começar aqui conversando com você sobre liderança no setor público para dizer que, infelizmente, no meu sentimento, que é o feeling que eu tenho, nós não temos no Brasil, durante décadas e não é de agora, talvez na história do Brasil, nós não cuidamos de formar liderança no setor público. E aí vem uma questão interessante. A liderança no setor público, ela é inata ou ela é formada? Essa pergunta parece aquela tradicional. Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Então, a liderança no setor público tem que ter algumas características especiais. que uma pessoa, para ser líder, ele não nasce líder, não é o Napoleão Bonaparte que surge do dia pela noite. É uma conjectura, uma conjunção de fatores e circunstâncias que levam aquela pessoa a uma certa liderança. E essa liderança se dá, primeiro, no seu ambiente de amigos, familiar, empresário, trabalho, etc., e depois se desdobra na sociedade civil, e da sociedade civil, muitas vezes, para a liderança mais importante, pública, porque a pública significa, no âmbito do Estado, que é a sociedade organizada. Então, a liderança pública deveria ser a primeira grande preocupação da sociedade brasileira. Formar líderes preparados, aptos, competentes, sensíveis para exercer essas funções. E assim não foi. Não foi. Durante a história do Brasil de mais de 500 anos, nós podemos observar que nós não tivemos essa preocupação. Então, esse momento, quando a Fundação Associação Superior realiza esse curso, já é um sintoma muito positivo, porque é uma preocupação da formação de quadros. Essa preocupação já existiu no passado, de modo, digamos assim, não tão planejado por diversas organizações, e hoje, no Brasil, é um dos temas que estão focados na agenda nacional, a boa formação de líderes, que se dá em várias vertentes e vários enfoques. Aqui, em Minas Gerais, os que são de Minas conhecem bem, nós tivemos um estímulo, a força e a possibilidade de criar uma escola de governo para a formação de líderes e gestores públicos, que é diferente de líder político, mas que são líderes do setor público, lideranças com inspiração na Escola Nacional de Administração Francesa para serem aptos a ocupar os cargos de chefia na gestão pública. Então, isso é um primeiro ponto importante. Agora, nós temos que fazer a diferença, como eu disse, que é mais política. Aonde você vai distinguir a pessoa que tem uma liderança inata, uma capacidade verbal, uma sensibilidade, um reconhecimento em relação aos seus pares para exercer liderança e quando ele está em condições de exercer um passo adiante, que é a liderança no setor público. Porque no setor público, meus caros amigos, não há dúvida que a pessoa tem de ter um certo preparo para exercer essa liderança. Por isso, é importante a qualificação. Nós não podemos, por outro lado, ter preconceito e evitar ou proibir que pessoas sem preparo ocupem essas lideranças, porque elas são naturais, são próprias e devem ser estimuladas. Mas nós devemos, ao mesmo tempo que estimular, nós devemos permitir que elas vão se qualificando ao longo do tempo. Porque uma coisa é o exercício da função parlamentar, outra coisa é o exercício da liderança no âmbito do executivo. E aqui nós temos a diferença absalda. E eu estou tendo a oportunidade de vê-la agora com a experiência prática de quem foi do executivo a vida inteira e agora está no parlamento. Ainda mais no parlamento brasileiro, que é um sistema de irresponsabilidade política. Aliás, há aqui um brevíssimo parênteses para dizer que eu defendo muito o sistema parlamentarismo no atual quadro brasileiro, um semipresidencialismo aos moldes portugueses para dar responsabilidade ao parlamento, que não tem responsabilidade política. Então, significa que hoje o parlamentar no Brasil, e já desde sempre, ele não tem vinculação com seus eleitores. Por isso descrédito da classe política, que ele se elege com um discurso e aplica a outro completamente diferente. O mandato está protegido, ele não perde o mandato, não há dissolução das casas, ele só vai discutir de novo daqui a quatro ou oito anos. Então, no caso do parlamento, a liderança pode ser mais inacta, ela pode ser mais natural, a pessoa não precisa ter um conhecimento maior, ela vai representar ali os seus segmentos e, é claro, a sua consciência. Mas coisa muito diferente é quanto o líder, no sentido popular da expressão, o líder que é da sociedade, se converte em um líder político, ele vai ocupar funções, ele vai ocupar funções do poder executivo. vai ser prefeito, vai ser governador, vai ser presidente, vai ser secretário, vai ocupar lideranças importantes nas funções da administração pública. Aí é imprescindível duas coisas. Ou ele terá um preparo para ele próprio ter condições de implementar aquelas medidas que ninguém é super homem, ninguém é obrigado a fazê-la conhecer, ou, que seria o ideal, ele ter condições de montar uma equipe apta a lhe dar o suporte. E aí vai o grande desafio. Se eu pudesse dizer qual é o maior desafio no âmbito da gestão cidadã, da gestão pública no Brasil, inclusive, sob o ponto de vista profissional, não só da liderança política, mas também da liderança administrativa, é a capacidade de formação de equipes. Porque a formação de equipes é a característica primordial para o êxito ou fracasso de uma gestão pública. E a formação de equipes depende, é óbvio, daquele que é o eixo central da sua engrenagem, que é o líder. A equipe pode muito, mas a equipe depende da liderança. Ainda que a liderança não seja institucional, ela pode ser até substituída, e isso nós vemos na prática. É interessante observar que, muitas vezes, no município, não vou citar exemplos concretos, mas nós sabemos que existe, é que muitas pessoas experimentadas conhecem bem. A liderança formal e institucional é substituída no dia a dia, na prática, por uma liderança que acaba assumindo mais responsabilidades e mais condições de trabalhar, porque essa liderança é conquistada, ela é adquirida. E quanto mais preparo, quanto mais conhecimento, quanto mais qualificação tenha, somado à sensibilidade, que é um elemento imprescindível para a sensibilidade política, aí sim nós teremos condições de ter uma liderança plenamente reconhecida. Mas isso não é fácil fazê-lo, porque, como eu disse no início da minha abordagem, nós não sabemos fazer a distinção certa de quem vem primeiro, se é exatamente a capacidade dessa liderança inata, uma liderança, digamos assim, natural, ou a liderança que é qualificada e é formada, e que, muitas vezes, não tem a legitimidade. Então, esse pesadelo, que não é exclusivo do Brasil, acontece pelo mundo afora. Então, qual seria a nossa obrigação em tese? A nossa obrigação da sociedade brasileira é exatamente permitir que esses valores que se detectam, que têm a liderança inata, os atributos de personalidade, de caráter, próprios à liderança social e política, terem acesso a conhecimento, a elementos de coordenação e, sobretudo, a capacidade de formar equipes técnicas qualificadas, sem o qual não há êxito em uma administração. E é claro que a política também perde, porque a política tem, como consequência óbvia, como seu bom resultado, a entrega de ativos à sociedade. O político é exitoso quando ele não fica exclusivamente num belíssimo discurso, que é muito bom de ouvir, muito bonito, muito agradável, mas se ele não tem entregas concretas à sociedade, melhoria dos indicadores de educação, saúde, segurança pública, emprego, melhoria da renda, diminuição da desigualdade social, estradas, ou seja, tudo aquilo que é concreto e objetivo é cobrado do cidadão. O cidadão tem essa cobrança em relação ao Estado dele próprio. Então, é muito importante que esse sentimento objetivo, concreto, a liderança política perceba, porque só, como se diz, desculpa a expressão, no gogó, no discurso e na palavra, você pode até acender a função, mas você não se mantém. Então, você precisa fazer. E para isso, qual que é o pressuposto? Você tem de ter, obviamente, uma estrutura de equipe preparada. E esse é o drama brasileiro. Por quê? Somado a esse problema da falta nossa da capacidade de formar equipes, porque nós nunca demos no Brasil, infelizmente, o verdadeiro valor à formação das equipes, ao preparo técnico e qualificado dos servidores, e esse é o drama que nós enfrentamos hoje na reforma administrativa, que é um discurso totalmente equivocado, porque ela não deve nada a ver com a estabilidade, que eu acho que deve ser mantida, mas sim de avaliação de desempenho para nós prepararmos os servidores e os gestores. Nós temos ainda um problema anterior, que é exatamente o fato de uma falta, talvez entre nós, e talvez delicados é isso, mas é a realidade, de um sentimento mais profundo de civismo na sociedade brasileira. Então, há um sentimento ainda de falta de, vamos dizer assim, de pertinência à comunidade. O sentimento de solidariedade do todo ainda não é muito desenvolvido no Brasil. Isso não é um demérito, somos uma sociedade relativamente jovem ainda, comparada com outros países do mundo. Mas é uma característica nossa, por enquanto. E essa característica de debilidade nesse sentimento de integração coletiva, ela tem efeitos práticos. Por quê? Porque no dia a dia, aquele líder, ele também não vem, ele não é super homem, ele não vem de outro planeta, ele não tem kriptonita, ele nasce no meio da nossa sociedade, portanto, ele tem as características da nossa sociedade. E, muitas vezes, ele próprio acaba ficando personalista, porque ele também não tem a despeito de ser sensível, ele também não tem a capacidade, o preparo para se sentir como responsável pelo todo. E ele não vê a floresta inteira, ele só vê uma árvore ou duas ou um arbusto no máximo. E o resultado disso é essa diminuição. E vou dar um exemplo aqui concreto de como é sofrida essa questão da gestão pública e da ausência de lideranças no Brasil em razão da falta desse sentimento de civismo. O exemplo que eu vou dar é, não posso generalizar, mas aqui tem várias lideranças políticas muito experimentadas que convivem com as pessoas no dia a dia e sabem que isso é uma realidade. Eu cito sempre um exemplo que ocorreu com uma pessoa que trabalhava comigo. Quando eu estava no governo, ela foi ao interior, numa região que não é a dela, e parou num posto de gasolina na entrada da cidade, numa cidade pequena. E, quando ele parou no posto de gasolina, o mineiro gosta muito de conversa, perguntou ao frentista, um rapaz jovem que estava ali atendendo, como é que está o governo do Estado aqui? Tem feito alguma coisa? E o mineiro, como sabem, muito fechado, não quis responder, não sei e tal. Aí ele pergunta de maneira mais objetiva. Mas aqui eu soube, essa estrada que foi asfaltada, não foi asfaltada recentemente? Ah, foi sim. Eu estou vendo ali o conjunto habitacional, não foi feito recentemente? Foi. A escola foi reformada? Foi. Já tinha as informações. O posto de saúde foi inaugurado? Foi. Então, estou vendo que foram feitos muitos benefícios? Ah, foram feitos, sim, diz o frentista, mas não para mim. o não para mim é, de fato, a seta, a gravidade da afirmação. Porque há, ainda entre nós, um sentimento patrimonialista muito forte. Se o governo age a meu favor individual, ele vai bem. Se ele age a favor da comunidade, ele não me atingiu. Então, se eu sou frentista, mas eu não tenho carro para andar na estrada, eu não aduisti para ir para o hospital, eu já passei da fase escolar e não recebi a casa do conjunto habitacional, para mim, na visão dele, o governo não foi bem. Então, essa dificuldade afeta a formação da liderança. A liderança do setor público tem de perceber que no Brasil nós temos, de fato, essa característica que tem de ser combatida, porque nós temos de valorizar o sentimento coletivo. E, para isso, a liderança depende da sua sensibilidade, da entrega de resultados, como eu disse, da formação das equipes e, sobretudo, da coordenação dessas equipes. E daí, voltamos à pergunta original. O que nós devemos estimular? A liderança política inata por si ou a pessoa tecnicamente qualificada? Nenhum nem outro. Os dois. Nós devemos procurar sempre uma simbiose do que há de melhor dentro do esforço brasileiro para a melhoria dessa gestão. Há um episódio também que ilustra bem como que a liderança política inata, natural, original, orgânica, por si só, ela é muito importante, mas ela não resolve os problemas. Um episódio e um filme que acho que todos aqui já assistiram, especialmente os mais maduros como eu, e que é um filme muito épico e muito famoso, que é Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia tem, como sabem, uma história verdadeira, muito bonita, quando os árabes se revoltam contra o Império Otomano e várias tribos marcham com Lawrence da Arábia junto até a cidade Damasco, uma cidade emblemática, uma das principais cidades do Império Otomano, e ocupam Damasco. E pouco depois chegam as tropas oficiais inglesas, em menor número. E não sei se quem assistiu o livro, ou viu o vídeo, se lembra filme desse episódio, que para mim é emblemático da gestão pública e da política, há uma cena no qual o general inglês, que é o general Allenby, que era o comandante, recebe Lawrence da Arábia e Lawrence da Arábia diz que os árabes tomaram conta da cidade e estão administrando a cidade. E o que os ingleses fariam? O comandante falou, não vamos fazer nada, vamos aguardar. Daí, dois dias, Lawrence da Arábia volta lá e diz que a situação é caótica, porque as tribos árabes, berbedes, que vieram da Arábia, não tinham nenhuma experiência. Então, uma administrou a companhia de eletricidade, a outra foi para a telefônica, a outra foi para o gênero alimentício. E sem nenhuma expertise, a cidade entrou em colapso. E já o inglês cruzou os braços e disse, eu não disse, vamos esperar. No dia seguinte, os árabes saíram de Damasco e os ingleses ocuparam a cidade. Então, para demonstrar, do seu ponto de vista, e é um fato histórico, do seu ponto de vista cabal, como que, de fato, nós temos de juntar a liderança política legítima, com conhecimento técnico, exatamente para termos o preparo na gestão. Como eu disse, e repito de maneira enfática, porque não mostra, você é acusado aqui de elitismo, e não é o caso, não há nenhum demérito, ao contrário, as lideranças que sejam naturais e surgem, que não têm preparo, têm que ser estimuladas, só que elas têm que ser qualificadas, preparadas, e, sobretudo, estimuladas na formação das boas equipes. Por isso, a importância de partidos políticos, por isso, é importante da sociedade civil organizada, por isso, é importante da institucionalidade dos poderes públicos, a robustez das instituições no Brasil, que muitas vezes são atacadas, elas são imprescindíveis para dar exatamente esse estamento necessário para que o líder, ainda que um líder popular, uma pessoa que emerge sem os conhecimentos que ninguém é obrigado a ter, para administrar, ele tem a condição de exercer a sua liderança na plenitude, porque a única exigência, na minha opinião, as duas exigências que devem fazer do líder, é exatamente ele ter a sensibilidade de identificar as prioridades e a sensibilidade de formar e coordenar uma equipe competente, hábil, honesta, preparada e eficiente para a entrega dos resultados. no âmbito do executivo. A liderança no parlamento não precisa nada disso, aí é totalmente diferente do que eu disse, que a liderança no parlamento, ela vai exercer, aí sim, as suas ideias, a sua vocação, ela não tem compromisso com a entrega de resultados e serviços públicos, de políticas públicas, então é uma liderança que tem uma característica completamente diferente. Por isso, muitas vezes, um parlamentar muito bem sucedido, muito preparado, ele acaba indo para o executivo, mas sem a experiência e o preparo do executivo, a sua administração, infelizmente, não é tão exitosa, ou tão brilhante, ou resultados tão profícuos, quanto foram os seus mandatos do parlamento, exatamente pela falta de conhecimento e, muitas vezes, pela falta do trabalho em equipe, do reconhecimento do que é o trabalho em equipe. Eu estou insistindo muito aqui, meus amigos, com a questão do trabalho em equipe, porque esse é o segredo número um, ninguém faz nada sozinho, nem numa prefeitura pequenininha em Minas, de Serra da Saudade, tem 800 habitantes, estou vendo aqui o nosso Eugênio Mansur, querido liderança do nosso Oeste de Minas, ele conhece bem a região e essa cidade que eu mencionei, nem lá, que precisa de uma equipe pequena, o prefeito municipal consegue sozinho e, por moto próprio, resolver os problemas. Ele precisará, necessariamente, de uma equipe. Então, o desafio da liderança na gestão pública é, como eu disse, ao mesmo tempo, da sensibilidade que é imprescindível a qualquer pessoa que exerça cargo público, porque a sensibilidade social, humana, ela é inafastável, e nós estamos acompanhando hoje dificuldades no Brasil nesse segmento, ao mesmo tempo, a capacidade de liderar que se reflete na equipe, que ele próprio não tem e jamais terá conhecimento sobre todas as áreas. Então, são os dois fundamentos. A isso se soma, dentro da questão da liderança no setor público, um tema que, infelizmente, que eu sei que é um tema sensível ao cidadania, enquanto partido político, até pela sua trajetória no passado, pelos valores que defende, e que eu também defendo muito, que é o tema do planejamento. Não há liderança no setor público que não prestigie, que não tenha enfoque, que não perceba o valor do planejamento. Aí, o elenco de prioridades, a identificação de formas adequadas de governo, a identificação de recursos hábeis para fazer frente àqueles desafios, tudo isso representa uma coluna muito importante na área do planejamento, que é, portanto, imprescindível para o êxito de qualquer líder. Que o líder que acha que vai sentar na cadeira e que vai, com a caneta na mão, como um passe de mágica, resolver os problemas imediatamente, de modo celere, de modo assodado, pode saber que o seu fracasso é imediato. Ele não tem a menor possibilidade de ser bem-sucedido, porque ele precisa, necessariamente, de passos relativos ao planejamento. Ele tem de ter o mínimo de capacidade, juntamente com a sua equipe, de antever os problemas e de desdobrar no futuro. Nós estamos enfrentando hoje, não só no Brasil, mas no mundo, uma situação que era impensável. Ninguém podia planejar uma pandemia. Ninguém podia imaginar. Mas, uma vez que a pandemia se instala, é nosso dever cogitar dos seus passos futuros e do seu desdobramento. Quais são as consequências na área econômica, na área social, na área da saúde, na área da educação, para enfrentar a pandemia e evitar pandemias futuras. Coisa que nós não estamos fazendo, infelizmente. O que nós estamos vendo na área da educação pública, por exemplo, em fase da pandemia, é um desastre. Porque, na realidade, a educação, na prática, não está acontecendo. Os alunos, a maioria deles, nos estados brasileiros, não têm acesso à internet. O que nós estamos fazendo aqui é completamente fora do alcance da maioria das pessoas. Então, o resultado disso é que nós vamos amargar nos próximos anos uma queda abrupta dos indicadores de educação pública no Brasil. Qual é a alternativa? Qual é o sucedâneo? O que está sendo feito para nós termos, de fato, condições de superar essa dificuldade em relação à educação pública? Eu poderia citar a segurança, o emprego, o desenvolvimento econômico, e diversas outras políticas públicas. Mas a educação é muito emblemática. Então, o planejamento deve representar no seio da ordem de prioridades da liderança política no setor público um valor intrínseco. Então, eu acho que a qualificação das lideranças, o preparo da cidadania deve dar um enfoque muito grande à questão do planejamento. Porque, do contrário, nenhum resultado se alcança. Nós observamos pelo mundo afora e o Brasil não é isolado como que os países do Oriente avançaram rapidamente em relação ao que tinha vis-à-vis do próprio Brasil. Coreia e Brasil tinham nenhuma situação econômica na década de 60. Hoje, não há comparação. Então, é uma demonstração cabal de que, de fato, um sistema planejado, a presença do Estado, e eu sei que o Partido da Anemia também tem essa importância muito grande, que é a minha, sempre foi, que a presença do Estado como indutor, como planejador, como aquele que dá a moldura da ação governamental, ele é inafastável. Nós não podemos imaginar um Estado ultraliberal, como alguns defendem, infelizmente, no qual o Estado, o poder público, se afasta da educação, da saúde, da segurança pública e deixa as pessoas virarem ao seu ovedrio, ao seu léu. Isso não tem menor cabimento e não há como funcionar. Então, nós temos de dar a oportunidade para que as lideranças do setor público tenham conhecimento e o acesso ao que é o planejamento. Então, é muito importante que os partidos que são institucionalizados e que são um veículo de ascensão ao poder de maneira institucionalizada, quer o Legislativo, quer o Executivo, especialmente na questão do Executivo, tenham condições de qualificar e preparar as suas lideranças para exercerem verdadeiramente esse papel. Por quê? O sentimento, volta a dizer, inato, natural, orgânico, próprio da personalidade, do caráter da liderança, digamos assim, a liderança bruta que não foi ainda lapidada, é fundamental, importantíssimo, é vital, mas sozinho não basta. Isso que nós temos de identificar. Vocês identificam numa cidade aquela pessoa que tem uma liderança grande, uma pessoa que é jovem, que é maduro, mas que tem a confiança daquela sociedade, que tem a sensibilidade de identificar os problemas, mas sem ocupar a função governamental principal, sem ter o respaldo de uma boa equipe e um mínimo preparo, é certo e líquido que vai acontecer igual aconteceu com a Damasco do Império Otomano ocupado pelos hábitos, vai ser um fracasso, vocês vão ter de sair e os profissionais vão ocupar. E os profissionais nem sempre têm a sensibilidade requerida para a liderança política. Nós não podemos também permitir que a burocracia por si só, a burocracia preparada, qualificada, necessária, imprescindível no sentido bom da expressão burocracia, ela ocupe as funções de liderança política. Nada impede que um burocrata se converta em um líder político. Isso até costuma acontecer com frequência. A França mesmo passou por isso. O presidente Macron era tipicamente um burocrata e se elegeu presidente da República Francesa. Tem lá suas dificuldades, mas é um líder inato. Da mesma maneira, totalmente diferente, foi o presidente Obama nos Estados Unidos. Um professor, senador por quatro anos, e depois o presidente dos Estados Unidos por oito anos com um grande mandato, aí sim uma liderança quase que inata, mas muito preparada intelectualmente e com condições de fazer como fez um belo governo. Então, essa questão do preparo nós não podemos permitir, portanto, que a burocracia ocupe as lacunas, porque aí o que vai acontecer na prática? Também já vi isso acontecer muito. A liderança política enfraquecida, debilitada, permite que os esteios burocráticos assumam o comando das políticas públicas. A sensibilidade cai, a liderança não é tão legítima e, evidentemente, há um gap, um divórcio entre o sentimento da opinião pública e aquele governo. Isso é a crônica de uma morte anunciada que nós já vimos tantas e tantas vezes. Então, é muito importante que a liderança política perceba que ela precisa dos estamentos burocráticos, ela precisa da equipe, mas a equipe também precisa da legitimidade da liderança. Um alimenta o outro. Então, volto a dizer, são fatores integrados. Nós não podemos ter nisso de maneira estanque, cilíndrica, um fechado em relação ao outro. Então, acho que essas observações, digamos assim, inaugurais, nos permitiram agora um debate, porque eu tenho certeza que as perguntas são muito mais interessantes do que eu tenho a falar. Eu acredito que tenha falado tudo o que eu queria nessa fase inicial e para, de fato, reiterar que a liderança no setor público é fundamental para termos a garantia da democracia e as instituições próprias da liberdade e do desenvolvimento. Mas essa liderança, ela não pode ser, como eu disse, caída do céu, considerada tão somente como o único fator de solução dos problemas. Nós não podemos ficar procurando Dom Sebastião, no seu cavalo branco, voltando de Alcácef Kibir, nem procurando o salvador da pata na linguagem mais popular. Nós temos, de fato, de procurar a pessoa que tenha a habilidade política, sensibilidade à liderança e, ao mesmo tempo, a capacidade de se preparar, de formar equipes e entregar resultados à comunidade para, cada vez mais, positivamente, em um círculo virtuoso, robustecer a sua própria liderança e gerar, naquele ambiente, novas lideranças que vão sair daquele grupo, o que é perfeitamente legítimo e adequado. Então, meu caro prefeito Luciano, professor João, são essas observações que faço aqui no tempo inicial para responder às indagações. Eu vi aqui várias perguntas, mas não tive tempo de lê-las, porque eu fico falando olhando para a Câmara e ao mesmo tempo para todos. Então, é mais um problema das nossas aulas virtuais. Eu acho que temos tempo razoável para as indagações, então estou aqui à disposição a agradecer a oportunidade e cumprimentando na Fundação Astrogildo Pereira uma vez mais. Duas horas. Senador Anastasia, muito obrigado, viu? Eu vou intermediar aqui as perguntas. A primeira pessoa que vai fazer a pergunta é a Ana Mello. Ela se inscreveu aqui no chat, eu vou pedir para ela falar o estado dela, que não está identificado, e em seguida pedir para a Patrícia Parra que vai fazer a segunda pergunta para se preparar. Bom dia, Ana! Olá, bom dia! Quem fala? Oi, é o professor João Rodrigues. Ah, sim, está ouvindo o microfone aí? Por favor, só pergunta para o nosso senador. Ah, sim, meu nome é Ana Mello, eu falo de Dubai, nos Emirados Árabes, e gostaria de dizer ao senhor senador que me sinto lisonjeada de ter uma aula com professores tão competentes como ele e os demais, e também gostaria, acho que a pergunta que eu tinha para ele ele já comentou um pouco aí na fala dele, eu gostaria de saber como a liderança consegue garantir uma eficácia em meio a tantas demandas que está sendo agora nesse momento de pandemia, era isso, mas eu acho que ele já comentou aí na fala dele. Mas, minha cara, Ana, se me permite, professor João, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta, saudá-la, você que está tão distante fisicamente de nós, mas vejam só como de fato a tecnologia nos aproxima e pelo menos essa parte permite, se fosse presencial você não estaria aqui, mas virtualmente você está nos Emirados Árabes e participando aqui de nossa reunião, mas você tem razão, eu já abordei, eu acho que a pandemia ela acaba descortinando novos desafios, dizem até no dia a dia, coloquialmente, que é exatamente a crise que faz surgir os grandes líderes, no momento da dificuldade. Nós temos outro exemplo grande na Segunda Guerra Mundial, quando Chamberlain, infelizmente, não conseguiu manter a paz como primeiro-ministro da Inglaterra e ele foi derrotado politicamente depois do fiasco do Acordo de Munique, ele é substituído por um político considerado fracassado, não é? Um político que já estava em decadência, que era praticamente esquecido e malquisto até de muitos colegas, que era o Winston Churchill, e que, de fato, se transformou no maior político inglês, talvez, da história da República e que conseguiu levar o Reino Unido à vitória na guerra, porque ele disse o mesmo discurso, nada tem a oferecer sangue, suor e lágrima, só isso que ele podia oferecer. Então, exatamente, o líder verdadeiro, inato, é no momento da crise que ele consegue se demonstrar com mais força. Então, na pandemia, pelo mundo afora, nós vamos ver, por exemplo, aqui é uma homenagem muito justa às mulheres, lembrar da primeira ministra da Nova Zelândia, que é considerada um exemplo da boa gestão, como ela conseguiu, de fato, resultados espetaculares, administrando ali o seu país, que é verdade, que é insular, uma ilha mais fácil, mas ela conseguiu bons resultados. E aí nós tivemos, pelo mundo afora, diversos exemplos do que foi conseguido positivamente e negativamente. então é na hora da crise que a liderança se faz mais presente. E se ele consegue superar, é positivo. Você veja o que aconteceu com Angela Merkel, mais uma mulher grande gestora, que acabou de ser aplaudida aí de maneira vigorosa ao deixar, depois de tantos anos, o cargo de chanceler da República Federal da Alemanha, e que também conduziu diversas crises gravíssimas com absoluto sucesso. Então, o que eu falo sempre, a liderança política vai dar a sensibilidade, vai dar a capacidade social, tem essa sensibilidade de administrar, mas ela tem que ter o conhecimento que a equipe lhe dará para superar isso. E na pandemia, a mesma coisa, a própria ciência que indica quais são os caminhos. Não adianta querer tentar tirar, vamos dizer assim, o leite da pedra, porque a ciência já demonstra o resultado. Então, eu agradeço, Anamela, a sua indagação, lhe cumprimento pela participação, ainda que tão distante, e fique bem aí nos Emirados, Árabes e Unidos. Muito obrigado. Eu que agradeço e gostaria de parabenizá-lo pela aprovação do projeto filantrópico. foi recentemente. Parabéns. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Patrícia Parra agora, senador. A Patrícia Parra é aqui do Distrito Federal, também estou em Brasília também, e em seguida a gente vai para o Maranhão, vou pedir para a Isabela já preparar a pergunta dela em seguida. Por favor, Patrícia, eu pergunto para o nosso senador. Bom dia, senador e professor. Já tive o privilégio de ser sua aluna no mestrado do IDP em administração pública, e a minha pergunta vai muito na linha do planejamento, porque atualmente o governo federal instituiu a obrigatoriedade do planejamento institucional somente em dezembro de 2019. Transformou a SEGES, a Secretaria de Gestão, em órgão central de Gestão Estratégica, em abril de 2020, e aí a gente começou a trabalhar com isso somente no governo federal, então atualmente eu sou responsável pelo tema Gestão Estratégica na SEGES, e a minha pergunta é como a gente desdobra isso para estados e municípios, porque não adianta eu fazer alinhamento estratégico, desde a Estratégia Federal de Desenvolvimento, até o programa de gestão de desempenho do servidor, se eu não tenho o alinhamento de estados e municípios dentro de uma estratégia federal de desenvolvimento. Isso foi muito fácil o governo chinês fazer, porque é uma ditadura, então ele alinha o estado de cima a baixo e faz isso, os exemplos de alinhamento estratégico são na maioria das vezes em estados unitários e nós temos esse problema de ser uma federação de três níveis. Então, como que a gente faz essa cooperação federativa para a gente fazer esse alinhamento estratégico como nação? Muito obrigado, Patrícia, fiquei muito feliz de revê-la aqui, uma das mais distintas alunas que tive no ano passado no curso de mestrado do IDP, ainda que virtualmente também, meus cumprimentos e meus parabéns pelo seu trabalho, que é muito reconhecido. A sua pergunta é perfeita e é o grande dilema que nós enfrentamos no Brasil. Além das questões, como eu disse, da falta do sentimento de um certo civismo, sentimento de comunitário, de coletividade, a Federação Brasileira é problemática, porque a Federação Brasileira era, na verdade, era uma federação artificial. Ela não foi criada de baixo para cima, mas de cima para baixo, como nós sabemos, e isso acaba representando uma dificuldade adicional, porque estados e municípios em tese têm autonomia, mas na prática depende do governo federal, para recursos financeiros e até para diversas políticas públicas. Eu fui relator agora da nova lei de licitação, que foi promulgada dia 1º de abril, a lei 14.133, e na fase final da minha relatoria eu discutia muito, e não tem nada a ver conosco aqui, mas só para dar o exemplo, quando nós colocamos na lei nova de licitações um detalhamento muito grande como se entrasse na competência dos estados e municípios, mas exatamente com o objetivo de dar mais transparência e mais segurança ao gestor. Então, nós chegamos ao ponto do Brasil, infelizmente, de sacrificar a autonomia federativa em prol de outros valores, como a segurança jurídica e a capacidade de implementar as políticas nos três níveis. É o equilíbrio que nós devemos buscar sempre, minha cara Patrícia. Nós não podemos fechar os olhos à federação, que inclusive é a causa da Petra e da nossa Constituição, mas será pelo bom exemplo do governo federal, pelos estímulos do governo federal, é que estados e municípios vão aderir. Vamos esquecer, no primeiro momento, conflitos de ordem ideológica ou política e imaginar que questões, não só como combate à pandemia, mas a saúde pública como um todo, é todo concebido de maneira intercalada. Aliás, o SUS, que é um sistema muito bem avaliado e muito bem sucedido, ele é de três níveis da federação. A política de meio ambiente também, o SUS na área do centro social, que a Luzia conhece bem, também depende dos três níveis da federação. Então, eu acho, minha cara Patrícia, da necessidade, de fato, muito grande de nós percebermos, pelo bom exemplo, como a integração tem de ser feita. Eu apresentei recentemente, aliás, um projeto de lei complementar que cuida para a coordenação das ações governamentais na área de saúde, regulamentando o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, porque isso não existe no Brasil ainda. Então, você tem razão. A União pode fazer o seu planejamento estratégico, mas ela precisará de estados e municípios. Para isso, ela tem de oferecer atrativos, cenouras, na linguagem popular. Ela tem de chamar de estados e municípios, despido de qualquer autoritarismo ou da posição a cavaleiro que tem como governo central e propor as parcerias. Isso aconteceu no passado, muitas vezes. E na parte da gestão pública, isso é mais delicado, porque a autonomia administrativa é o fulcro fundamental da existência da federação. Tanto que agora, na reforma administrativa, que eu tenho trabalhado muito, eu tenho defendido a criação da Agência Nacional da Administração Pública. Ela é nacional, ela não vai interferir na autonomia dos estados, mas ela vai dar diretrizes para os estados também, como o Dasp fez no passado, dando essas diretrizes e criando um locus de inteligência na área da gestão. Então, a única possibilidade que nós temos é a cooptação, pelo bom exemplo, a cooptação pela solidariedade, pela alocação inteligente de recursos para permitir que os estados sejam estimulados a isso. Eu fiz isso aqui em Minas Gerais, quando no governo, quando precisava que os municípios aderissem, nós criávamos programas voluntários, na área de assistência, por exemplo, relativa ao piso mínimo da assistência, aos fundos, colocando condições para adesão dos municípios. Os municípios receberiam vantagem de se aderir. Então, esse exemplo, essa cenoura, como disse a Ante Aos, é muito importante para nós termos difundido essa ideia do planejamento estratégico. Que a União também fazer sozinha não vai adiantar, porque ela precisa de estados e municípios para a implementação das políticas lá na pronta. Agora, se ela própria tem uma posição autoritária, virulenta, muito vigorosa, considerando, não, o dinheiro é meu, você tem que me obedecer, não vai funcionar, na força não funciona. Por isso, a importância, volto a dizer ao início da nossa conversa, que a liderança política pressupõe sensibilidade. Essa sensibilidade precisa funcionar aqui para que a liderança seja inata entre os governadores e entre os prefeitos. Não é fácil falar, mas não é fácil fazer, minha cara Patrícia, mas, oxalá, chegaremos ainda nesse patamar. Muito obrigado, prazer em revê-la. Muito obrigada, professor, pelas palavras. Eu queria perguntar se essa agência substituiria a SEGES, a Secretaria de Gestão, como órgão central de gestão. Na verdade, a ideia da agência é uma ideia muito preliminar, ainda está muito embrionária. Ela, obviamente, vai receber a SEGES, só que as funções da SEGES vão continuar como são exclusivas para o governo federal. E essa agência vai ter muito mais um caráter de planejamento de médio e longo prazo, de formatação da administração pública nos três níveis nacionais. é uma ideia que nós estamos cogitando no âmbito do Congresso, claro, dependerá do Executivo pela iniciativa, para criar uma coisa que é permanente. Inclusive, você falou bem, o governo começou com isso em 19, 20, quer dizer, é um absurdo nós não temos no Brasil, há décadas, um órgão incumbido do estudo da gestão pública, um órgão que tenha servidores de carreira alocados ali, como tem o Itamaraty, como tem a Receita Federal, como tem o Banco Central, que são locos de inteligência funcional em áreas específicas e que dão bons resultados. Nós precisamos disso também na gestão, porque a gestão, como não é prioritária, ela fica esquartejada. Ora está no Ministério da Economia, ora está na presidência, ora tem o Ministério próprio, ora está no planejamento, não é possível. Então, a ideia nossa é, de fato, congregar os esforços em um loco só e formar ali, como se diz, um caldo de cultura institucional forte para aprimorar e profissionalizar a gestão no Brasil nos seus três livros. Muito obrigada, professor. Senador, Antônio Anastasia, eu vou passar a palavra agora para a Isabela, queria pedir a compreensão, a gente tem mais de 20 perguntas no chat, eu convidei com a assessoria do senador até as 11, talvez o senador possa ficar com a gente mais três, quatro, cinco minutinhos, o Luciano Rezende está na sala também e vai fazer o fechamento. Não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas a pergunta da Isabela é a próxima. por favor, Isabela. Professor Isabela. Obrigada. Senador Antônio Anastasia, primeiramente é um prazer estar aqui dialogando com o senhor. Eu tenho uma pergunta, eu sou uma líder cívica aqui na área do desenvolvimento sustentável, sou professora, tenho doutorado nessa área e tenho uma carreira já bem consolidada. E a minha pergunta é o seguinte, como é que nós fazemos para líderes cívicos, lideranças cívicas, já bem referenciados nas suas áreas de atuação, já com histórico profissional muito respeitado, tenham abertura e também coragem de entrar na política quando muitas vezes a política é vista como um ambiente mais hostil e essas pessoas, então, que já estão bem consolidadas nas suas respectivas lideranças poderiam se queimar, poderiam estar entrando em um ambiente onde toda aquela qualificação delas não seria valorizada em alguns ambientes. Seria talvez se a gente tivesse um executivo que, como o senhor fez o choque de gestão no seu governo de Minas Gerais, fizesse uma gestão voltada mais para a inovação, uma inovação voltada para ter quadros qualificados, talvez essas lideranças cívicas se sentiriam mais à vontade de entrar na política? Muito obrigado, professor Isabela, meus cumprimentos e meus parabéns também pela sua coragem de estar atuando e como uma liderança que é, do seu ponto de vista acadêmico e de conhecimento, também na questão cívica e de participação. Mas a sua pergunta é muito importante porque o ambiente hoje no Brasil, infelizmente, é muito triste para o mundo político. Se você vai... Eu não tenho cinema hoje porque os cinemas estão fechados, mas quando estava aberto o cinema ainda, você ia no cinema, me levantava e dizia assim eu sou político, pode saber que você ia receber ali vaias e podia até pedar de pipoca e se não fosse até latinha de refrigerante. Porque houve, infelizmente, um desgaste muito grande nos últimos anos da figura política no Brasil, que é uma tristeza, porque sem o mundo político não há salvação, porque tem de haver liderança, ainda que venha com outro rótulo e outras condições. Então, nós temos de valorizar o mundo político, expurgá-lo dos maus, daqueles que cometem irregularidades, daqueles que não têm compromisso, mas saber que nós não temos outra alternativa, porque ninguém espera ter um despotismo escaricido, que vai surgir do céu uma pessoa que vai ter condições de fora da política resolver todos os problemas que isso não existe. Então, minha cara Isabel, é fundamental que pessoas como você, que têm a boa intenção e a vontade, participem. E essa participação é mais do que legítima e necessária. Claro que você vai ter primeiro de focar. Você, no primeiro momento, a sua participação, você quer ir mais para o legislativo, aonde você vai ter mais autonomia, mais liberdade, você tem menos compromissos, digamos assim, porque é uma função mais parlamentar e, por isso, os resultados são mais médio e longo prazo, ou você já quer ir para o executivo, que é cobrado a partir do primeiro dia. E, muitas vezes, o que acontece? A pessoa entra em desespero do executivo. Eu, aliás, tenho de confessar aqui, para ter até gravado, mas é a realidade, muitas pessoas me procuraram, nas duas eleições municipais, amigos, no interior, aí eu devo candidatar prefeito dentro e eu falo, olha, pela sociedade nacional, deve, mas, como seu amigo, eu digo que eu não lia, porque, de fato, hoje, você ser prefeito numa cidade do interior é procurar um pesadelo, infelizmente, é a realidade, porque nós não chegamos ainda no Brasil numa maturidade, inclusive dos próprios órgãos de controle, que têm de ser aliados dos gestores e não inimigos. E a própria sociedade, no dia seguinte, você está eleito, passa a ter uma cobrança completamente fora da realidade, que acha que o prefeito ou o governador ou o presidente ou o titular dos cargos administrativos tem uma varinha mágica na mão. Eu falava, vamos dar varinha mágica do Mago Merlin, não existe isso, tudo depende de tempo, de consciência. Então, agora, se você tem a vocação, o importante é ter a vocação, é a sua personalidade, você quer ajudar, você tem o preparo, então, e você tem a liderança já própria, inata no seu segmento, para o Brasil, coletivamente, é uma benção. então, a sua adesão deve ser aplaudida e reconhecida. Agora, prepare-se, porque no setor público, eu aprendi desde cedo, você tem de ter o couro grosso, você tem de aprender que você vai ser criticada, xingada, atacada, mas tem de pensar também o seguinte, isso não é em relação à minha pessoa, ao meu indivíduo, é a figura pública que eu represento. Então, é natural ser criticado, todo mundo é criticado. Dizem até na política, falem mal, mas falem de mim, para o nome ficar evocado. Então, acho que você tem toda a condição, pelo seu preparo, de ter uma participação muito efetiva e tem de ter coragem, porque a coragem é outro atributo que inato a liderança, não há líder covarde, isso é óbvio, nem falei isso, porque não vou falar a obviedade num ambiente tão seleto, mas a coragem é imprescindível e a liderança que certamente você terá para enfrentar essas dificuldades que porventura surgem. Parabéns, muito obrigado, professor Isabela, boa sorte. Senador, vou passar a palavra agora para a Luzia Ferreira, a gente já está encaminhando para o final, queria mais uma vez pedir a compreensão do pessoal aqui, a gente tem horários, mas assim, a gente não podia deixar de passar a palavra para a Luzia Ferreira, que é nossa deputada federal, ex-deputada federal, uma pessoa muito querida também do partido. Tudo bem, Luzia? Bom dia a todos, bom dia, querido senador, governador. Eu queria que de público, já falei várias vezes, mas eu sou sua fã. Tive a sorte, viu, e para todos, de ter sido deputada estadual quando ele era governador, fiz parte do bloco de apoio na Assembleia Legislativa e acho que foi um dos raros momentos que Minas teve essa junção que o senhor falou aí, de uma liderança, da sensibilidade para definir as prioridades mais importantes para aplicar os recursos e também essa capacitação técnica, conhecimento, planejamento, a liderança da equipe. Então, acho que foi um momento de muita virtuosidade no governo de Minas. Eu queria deixar aqui claro porque depois nós fomos vivendo sucessivos desgovernos, que desmontou toda essa base que você tinha construído, de planejar, de ter, que é muito importante no Brasil, o senhor não falou aí, mas nós temos uma tradição também de que programas de governos é quase letra morta e que não tem um acompanhamento para apurar a efetividade daquela ação e aqui, quando você criou o choque de gestão, tinha o objetivo também de acompanhar na prática a efetividade daquelas ações, de cobrar resultados que elas de fato fossem efetivas e não apenas um papel, que no Brasil também é outra tradição. O planejamento você faz, às vezes por técnicos qualificados, mas depois não ganha ação. Então, eu queria mais era deixar aqui essa importância para todos. O Brasil precisa disso. Talvez o fundo do posto nosso, o federal, é essa gestão do governo Bolsonaro, que não tem planejamento, não tem compromisso com a efetividade, não tem liderança de equipe. Então, eu acho que esse contraponto e esse posto da FAP, ele traz essa responsabilidade hoje para o Brasil sair do buraco, a gente precisa disso também. Mas eu queria, por último, só dizer que, no Brasil, se confunde muito quando fala de liderança, essa liderança tradicional que confunde também que governar é fazer acenos aos seus eleitores. E isso nasce o populista, que é tão danoso, que talvez se eu pudesse falar na nossa história, os momentos do governo populista do ponto de vista de efetividade, de uma gestão focada na eficiência, na efetividade da entrega, na valorização. E isso é muito confundido. É aquele líder carismático que sai dando tapinha nas costas, que aplica o recurso aonde vai dar retorno devoto e não do que fosse racional. Eu acho que isso, eu poderia falar um pouquinho dessa visão populista, que nós temos tão arraigada a nossa história, e acho que faz muito mal ao país, na gestão pública. E dizer, então, viu que eu estou com saudade de você. Bom, apareça. Muito obrigado, querida amiga Luzia. Eu fico muito feliz em revê-la. Volto a dizer que as questões hoje do afastamento social impedem o nosso convívio mais próximo. Mas fiquei muito feliz de vir aqui no chat a melhor presidente da Câmara Municipal da história de Belo Horizonte. É verdade. Eu sou testemunha a todos aqui, companheiros, e colega da nossa deputada Lúcia Ferreira, do seu empenho, da sua dedicação, do seu espírito público espetacular ao longo da sua carreira, da sua trajetória. Então, fico muito feliz de tê-la sempre ao nosso lado, nas nossas batalhas, nas nossas lutas e teremos outras pela frente, certamente. Eu agradeço muito a sua pergunta e a observação que ela faz é perfeita. Infelizmente, entre as chagas que temos no âmbito da democracia e que a democracia permite, por ser muito aberta, é exatamente o populismo, porque a liderança populista, ela não se compromete com o futuro. Ela quer ver só ali, naquele momento, a manutenção do seu poder, do seu prestígio, da sua popularidade. Não há planejamento, não há equipe, há só a sua liderança, as suas ideias, a sua ideologia, a sua expressão vocal. Então, lamentavelmente, é um desastre. Não há experiência no mundo onde o populismo apresentou resultados positivos ao longo do tempo. pode até ter uma pequena febre inicial, que algum consegue consumir alguns recursos, alguma coisa, ainda consegue ter, digamos assim, um pequeno fôlego, mas esse fôlego é muito curto, é uma corrida de 50 metros, nunca será uma corrida mais longa, porque é óbvio que, não havendo planejamento, não havendo compromisso, não havendo equipe, e não havendo esse comprometimento com o médio e longo prazo, o regime populista é fadado ao fracasso. Isso é evidente. E até porque, muitas vezes, o populismo se baseia também no antagonismo, na radicalização de posições, nós contra eles e vice-versa, e isso só leva a prejuízo a uma sociedade. As sociedades mais evoluídas, civilizadas, pressupõem terem a ver sempre uma convergência. Todas as posições são legítimas, até os extremismos, desde que respeitados os limites constitucionais, é claro. Mas desde que haja, de fato, uma convergência de uma maioria que acaba sendo pendular agora de um lado, do outro, mas tendente ao centro, para permitir que todo se expresse de maneira legítima, adequada. E o populismo não permite isso, porque ele só quer seguir aquela linha daquela pessoa que é o Dom Sebastião que eu mencionava, o Salvador da Pátria, que se investe quase que com dons religiosos, divinos ou extraterrestres para alegar que tem a solução dos problemas. E nós sabemos que não tem, infelizmente. Então, esse é o dano. O que acontece? Como nós temos ainda no Brasil as instituições se consolidando, melhores que eram no passado, mas ainda não tão robustas, acaba dando brecha que isso aconteça de uma forma ou de outra em várias instâncias. Mas eu acho que nós já diminuímos esse ambiente. E com o passar do tempo, nós vamos afastando essas figuras, evidentemente, e permitindo que isso ocorra. Ainda que, para nossa surpresa, e digo isso com muita tristeza, os eventos recém nos Estados Unidos, a democracia mais sólida, mais antiga, junto com a inglesa, demonstraram exatamente o oposto, inclusive um atentado político à integridade do Congresso agora no início desse ano. Então, devemos ficar sempre atentos na defesa da democracia que tem a nossa Luzia Ferreira como uma das grandes baluartes, não só em Minas, mas no Brasil. Muito obrigado, prazer em revê-la. Em breve estaremos juntos novamente fisicamente. Muito obrigado, Coitice. Obrigado, Zé. Bom, senador, muito obrigado. Olha só, eu queria mais uma vez reiterar que as perguntas que não foram respondidas a gente vai passar para a assessoria do senador para ele responder ao longo da semana. A Donald, o senador, tem sido muito gentil com a gente no trato e o curso continua, né, no fórum e a gente vai ver a possibilidade de responder as perguntas que por questão de tempo não estão aqui. Mas eu gostaria de passar a palavra para o Luciano Rezende, que é o nosso ex-prefeito Vitório, presidente do Conselho Curador da FAPE e também ele gostaria de fazer uma palavra final aqui também para o senhor senador. Primeiro, dizer que um curso que tem uma aula do senador e ex-governador Anastasia é um curso feliz e completo. Então, a primeira coisa é isso, dizer da nossa alegria de tê-lo conosco. Eu ouvi atentamente a palestra, as palavras são sábias de quem tem uma longa caminhada qualificada na política. Ontem, o Brasil perdeu, eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo pessoalmente através das atividades da Frente Nacional de Prefeitos. Ontem, o Brasil perdeu um desses políticos, o Bruno Covas, um político altamente preparado, equilibrado, como é o senador Anastasia. Nós precisamos muito de equilíbrio no Brasil e nós temos aí a necessidade de estimularmos lideranças que possam fazer a boa política. Eu sempre digo o seguinte, esse termo nova política, eu nunca achei isso uma coisa abrangente, porque nova política tem dois preconceitos embutidos, o que tudo que é novo é bom e de que o que é velho é ruim. Nenhuma das duas coisas são verdades o tempo todo. A boa política reúne novos políticos como os alunos do curso e políticos experimentados, testados, aprovados e queridos como o senador Anastasia. Então, em nome da Fundação Astrogildo Pereira, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês na aula do senador e também do senador por ter nos brindado com tanta sabedoria e tanto equilíbrio, retidão, que é o que a gente precisa muito nesse país, da boa política, feita por pessoas com a trajetória e com o renome do nosso querido senador Anastasia, ex-governador de Minas, que hoje nos honrou aqui com a presença. Muito obrigado a todos e obrigado especialmente ao senador por essa gentileza maravilhosa de ter nos ajudado aqui no curso de gestão e capacitação da FAP. É isso. Se me permite, prefeito Luciano, eu queria agradecer as suas palavras tão carinhosas e afetuosas, é uma oportunidade grande que tive de falar aqui, estou sempre à disposição do Zandania, da Fundação Astrologista Pereira e cumprimentar mais uma vez pela iniciativa, que eu acho que é exatamente a qualificação e a discussão que formam as legítimas e verdadeiras lideranças que vão avançar no Brasil. Eu agradeço muito o convite, o cumprimento também pelo brilhantismo de sua carreira, pelo reconhecimento do meu irmão Capixaba, porque mineiros e Capixaba somos tão próximos, não é verdade? Então, fico muito feliz de revê-lo e cumprimentá-lo e dizer que estou sempre às horas. Agradeço a todos essa oportunidade e parabéns à Alcidadania e à Fundação. Isso aí, João. Segue com o time. Eu vou encerrar aqui e agradecer o senador, já tomei oito minutos aqui do tempo combinado com assessoria, mas, de qualquer forma, espero que a gente possa voltar a falar, senador, e avisar a todos os alunos que estão online e os que vão ver também essa aula gravada, que vai estar disponível daqui a pouco no YouTube, que na quarta-feira a gente vai ter uma aula muito legal sobre cidades inteligentes com a professora, doutora, Estela Iocchi, que tem uma palestra muito legal sobre cidades inteligentes e o curso continua. É apenas a quinta aula, semana que vem a gente tem o senador Aloysio também. E, mais uma vez, agradecer em nome da Fundação. Obrigado, viu, senador? Até a próxima. Prazer. Obrigado. Bom dia a todos.